Não se acaba o amor Mesmo sem te tocar, você mora em mim Quanto menos te tenho, mais eu me lembro Pois não consigo tirar você da minha mente E me pergunto mil vezes Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar Que me ata e desata Aos poucos me mata, me tira o sono Nem sei mais sonhar Por que tão cruel o amor Não se acaba o amor Quando um não está Nada pode apagar e de mim arrancar Uma linda história E tirar da memória Os sonhos e glórias Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Que me proíbe pensar Que me ata e desata Aos poucos me mata e tira o sono Nem sei mais sonhar Por que tão cruel o amor Por que tão cruel o amor Que não me deixa esquecer Te querer te querer te amar Pois entrou em meu sangue Ganhando o amor Ganhando o meu coração Por que tão cruel o amor Por que tão cruel o amor Ganhando o amor Sobre o amor Obrigado.